Olá, seguidores da Porção dos Anjos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje o nosso vídeo é totalmente diferente do que a gente costuma fazer. Nós vamos degustar um charuto com tequila. Como assim? Estão curiosos? Tenho certeza que vocês ficaram com aquela pulga atrás da orelha, né? Então, pessoal, acomodem-se, sirvam a dose de uísque de vocês e venham comigo para mais uma degustação. Olá, pessoal, sou o Patrick Golarte. Bom, hoje é algo diferente. Como falei na introdução do vídeo, né? Não chega a ser uma degustação de uísque. Hoje a gente vai fazer algo bem diferente do que nós estamos acostumados a fazer aqui no canal. O que nós vamos fazer? Pessoal, tem um canal no YouTube, e eu vou colar aqui, que é o Cigar Aficionado, o nome do canal, onde o Arnold Schwarzenegger, ele participa de um vídeo fazendo a degustação de um charuto, só que ele ainda fala, ele comenta no vídeo, e eu vou colocar o vídeo para passar enquanto eu vou falando, e eu vou colocar aqui na TV, também para a gente ir acompanhando. Aí ele comenta o seguinte, que em 1999, quando ele estava no México, numa visita ao México, né? Ele foi fumar um charuto, e uma pessoa lá, o garçom, onde ele estava, tirou o charuto dele. Ele disse, não, não, assim não, e deu uma ideia, mostrou alguma coisa diferente. E foi fazer o quê? Ele pegar esse charuto e usar um pedaço de folha de cedro, uma tequila, e é o que nós vamos fazer aqui. Vai estar rolando o vídeo, hein? Enquanto eu faço o processo aqui, o vídeo também vai estar rolando. Você viu, a tequila, eu trouxe uma El Rimador, uma tequila blanca, 38%, essa tequila eu gosto dela, acho ela bem legal. A gente vai colocar a tequila aqui, e nós vamos fazer esse teste. Eu não preciso encher muito o meu copo, afinal eu quero a tequila no charuto e não no copo. O meu charuto aqui é o Grand Honduras Handmade. Vou abrir aqui, tirar a anilha dele, né? Porque nós vamos fazer o seguinte, nós vamos molhar o nosso cedro, assim como o Arnold Schwarzenegger fez. Vamos molhar o nosso charuto com a tequila. A gente vai ver, na verdade, o quão mais gostoso vai ficar o nosso charuto. Basicamente é isso. Ele ali explica que o garçom lá, quando falou pra ele a respeito desse sistema aqui, de molhar o charuto com a tequila, né? Lá no México, que não se deve fumar o charuto sozinho. Então, a gente faz isso aqui, molhando na tequila. Cara, é bem legal. Eu vi esse vídeo, achei bem interessante e quis replicar ele pra vocês. Sim, pessoal, o YouTube tem certas restrições quando a gente vai falar de outros canais, tá? Então, eu vou citar o canal, esse canal que tem um vídeo. De novo, eu vou olhar aqui, pra não correr nenhum perigo, né? O Cigar Aficionado. Então, please, channel singer aficionado, don't block my video, ok? Please, my video, don't block. Então, pedindo, né, pessoal, não bloquear o meu vídeo, não entrar um pedido de direitos autorais aí no YouTube, senão ele vai acabar tirando o nosso vídeo do ar, tá bem? Eu vou citar o canal, vou colocar lá a citação correta dele. Então, inclusive, fica aí o convite pra vocês seguirem eles também, tá? Pra não haver nenhum problema. Bom, charuto já molhado aqui com a tequila. Dei uma secadinha aqui no nosso pano de prato, né? Nosso paninho, pra não ficar muito molhado, muito exagerado. E a gente vai acender o charuto. O vídeo já passou aí pra vocês. Então, o Schwarzenegger, né? Ele acendeu aí o charuto dele primeiro. Fumou. Só que, segundo ele, ainda não é esse processo aqui, segundo o que ele falou, não é todo esse processo que o camarada, né? O garçom falou pra ele, que ele tem que fumar, acender, né? Bem bom o charuto, por sinal. Mas ele tem que dar uma leve molhadinha na tequila e aí manda a ficha. Fica gostoso. Pior é que fica bom. Estão fazendo o vídeo aí, né? Colocando a prova. O que o Schwarzenegger fala lá. Cara, antes da gente falar mais alguma coisa, eu queria agradecer de coração esse meu cinzeiro aqui. É de charuto. Cara, isso aqui é show. É bem legal. Personalizado. Vou mostrar pra vocês aí. Cinzeiro lindo, personalizado. Com LED aqui dentro. Ele é bem, bem, bem legal. O trabalho, assim, é primoroso pro pessoal lá. E não tem como. Então, não fazendo um agradecimento, né? Ao Wood Dust, que faz cinzeiros. Faz vários produtos muito bem feitos, interessantíssimos. O pessoal da Wood. Aí, ó. Cara, que trabalho primoroso de vocês. Então, parabéns. Trabalho sensacional. Pra gente colocar o nosso charuto aqui, ó. Perfeito. Então, fica o meu muito obrigado aí pelo serviço que vocês fizeram aí, personalizaram, né? Com a porção dos anjos. Muito obrigado. Tá bem? Vai ficar passando aí, né? Cara, entra em contato com o menu do cinzeiro que vocês querem. Personalize da forma que vocês querem. É um serviço primoroso, cara. É bem legal, bem legal mesmo. Preço, preço, camarada. E vai ficar o convite pra vocês. Se vocês fizerem parte aí do nosso grupo do streaming, da porção dos anjos. Vocês vão ter esse tipo de produto à venda no grupo exclusivo com a Nintendo WhatsApp. Então, lá tem pontos de desconto pra comprar o whisky, na rafa de whisky. Tem kits de charutos exclusivos pra venda. E esse cara aqui, que eu peguei com o nosso apoiador, da Numa de Seeders, Charuto Top. Ele faz uns kits bem legais, só pra quem é membro do canal. Tá? E agora a gente tem essa arte, né? Isso aqui é uma arte. Tá feita aí pelo pessoal da UDust lá. Então, assim, ó. R$7,99 por mês, pra vocês terem vários produtos exclusivos. E terem vídeos exclusivos do canal, aos domingos aí pra vocês. Tá? Então, empreendido. Gente, vocês gostam do bom charuto? Façam o teste em casa. Fica bem legal. Fica bem legal mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Tá bem? Comentem o vídeo. Vídeo rapidinho. Só pra gente replicar aí o vídeo de Schwarzenegger, né? Comentem, digam se gostaram, se gostam do charuto, se já fizeram essa experiência. Mas eu digo pra vocês, cara. É bem interessante. Tá bom, pessoal? Vou fumar meu charuto aqui. Vou servir minha dose de uísque. E vou curtir a noite. Pessoal, obrigado pela audiência, pela paciência de vocês. Um forte abraço. E até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.